Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TV, que eu adoro fazer porque é realmente um programa de utilidade pública. Vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Você entra aqui e aqui você tira todas as suas dúvidas a respeito dos direitos que nós temos em todas as áreas, tá bem? Vocês podem mandar as perguntas, eu vou até já dar o caminho para vocês. Vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail, que é o que está aí na tela. Podem mandar através do nosso WhatsApp, que também está aí na tela. E agora podem mandar, desculpe, podem mandar através do vídeo. Podem usar o telefone nessa posição, devem usar o telefone nessa posição e mandar a pergunta que vocês querem. Tá bem? Vai aparecer daí o rostinho de vocês e a pergunta que vocês querem fazer. Tá bom então para vocês? Então está. Lembrando a vocês que esse programa vai ao ar também no Facebook. Vocês podem entrar no Facebook, nesse endereço que sai na tela e assistir o programa ao vivo. Vocês podem esperar um dia ou dois também assistir no YouTube. Aí também o programa repete no YouTube. E se vocês não entenderam bem a resposta que a gente deu para vocês, ou que o nosso convidado deu para vocês, vocês ouçam, assistam o programa amanhã, sete e meia da manhã. Nós estamos no ar com a reprise do Consumidor em Pauta. Tá bem? Entenderam todos direitinho? Não há mais problema? Então está bom. Eu hoje tenho o prazer de conversar sobre direito imobiliário. E a alegria que eu tenho vai se apresentar agora com o doutor Daniel Escalona. Boa noite, doutor Daniel. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui no teu programa. Esse programa aqui de grande contribuição para a sociedade gaúcha. Esse programa não é meu, doutor Daniel. O senhor está equivocado. Esse programa é nosso. Tá bom? Então, o nosso programa do Consumidor em Pauta, que está aqui já há bastante tempo. Há muito tempo faz que a gente está aqui tentando resolver para vocês as coisas que vocês têm alguma dúvida. E, doutor Daniel, nós temos várias perguntas. Várias mesmo. E eu vou fazer a primeira já, para que a gente não perca muito tempo. A primeira pergunta é do Ari, aqui de Porto Alegre. Moro em um imóvel há 24 anos. O imóvel é financiado pela Caixa Econômica. E o mesmo estava com a ação para revisar valores. Me descuidei e ano passado apareceu uma pessoa alegando ter comprado por leilão o imóvel. Fui no registro de imóveis e, de fato, o imóvel está no nome dessa outra pessoa e o IPTU veio em nome dele. O que posso fazer é que, desde 97, ninguém me comunicou sobre o leilão. O que ele falou, Daniel? Então, Machado, essa situação do seu Ari, ela é um tanto delicada. Por quê? Veja, o que diz a lei? Na verdade, aí, aplicam-se, no caso dele, o decreto 70, de 1966. O decreto fala que o devedor deve ser notificado previamente. O devedor tem, inclusive, prazo para purgar a mora. Então, o agente financeiro, quando recebe o débito para execução, ele deve notificar o devedor de que o imóvel será leiloado. E o devedor tem lá 20 dias para purgar a mora, ou seja, para ir lá e efetuar o pagamento daquilo que está em atraso. Não sendo cumprido este procedimento, que é de ordem legal, todos os atos expropriatórios que foram praticados contra o seu Ari, eles são nulos de pleno direito. Então, essa matéria, inclusive, já foi parar nos tribunais superiores e tem decisões do STF e do STJ nesse sentido, dizendo que não, que a lei federal estabelece claramente prazo de 20 dias para purgação da mora e notificação prévia do devedor. Então, se ele, de fato, não foi notificado, bem, ele tem o direito de reaver o imóvel dele, tá? Mas é necessário que ele se prepare para purgar a mora, porque, neste caso, retrocederão todos os atos expropriatórios até a fase da notificação, ele será notificado e dentro de 20 dias ele terá de pagar. Esse é o procedimento correto. Se ele não foi notificado, a expropriação foi embevida. Tomara, né, seu Ari, que o senhor tenha sorte nessa sua contenda aí e chegue lá e consiga reaver o apartamento onde o senhor mora desde 1997. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada, a pessoa é um anônimo. Ela começa a pergunta dizendo assim, um prazer assistir vocês. O prazer é nosso. Todos nós aqui ficamos extremamente felizes quando um telespectador se manifesta aqui dizendo que gosta do programa. Então, o prazer é todo nosso. Compramos um terreno em nome de outra pessoa por falta de renda suficiente para comprovar. Pois bem, pagamos o terreno e a construção com nossas posses. Depois da casa pronta e terrenos pagos, a pessoa que tirou o terreno no nome dela faleceu. Tínhamos uma procuração na época de plenos poderes do terreno. Se passaram 25 anos e alguém veio a procurar o mesmo. Qual o procedimento para regularizar tudo isso? Tenho medo de perder todo o investimento por falta de conhecimento. E daí, doutor Daniel? Bem, nesse caso, o caminho mais curto seria, então, ele procurar os herdeiros, né, a sucessão desta pessoa que fez a venda, a aquisição em nome próprio, né, e ver se os herdeiros não concordariam, então, em passar em outorgar a escritura para ele de forma limpa e transparente. Resta comprovado que ele comprou, pagou, embora em nome de terceiros, e isto se comprova pela procuração que ele tinha, porém, machado, esta procuração com o falecimento do proprietário, do outorgante, ele, ela perde o objeto, né. Então, o caminho seria a notificação dos herdeiros para que os herdeiros compareçam outorgando a escritura em favor dele, né, não sendo possível isso por alguma resistência dos herdeiros ou por qualquer outra razão, então, o que ele teria direito é a ação de adjudicação, ele deveria propor, então, a ação de adjudicação, demonstrar que foi ele que comprou, pagou, embora em nome de terceiros, que detinha esta procuração enquanto vivo este terceiro, e aí ele requerer a adjudicação do imóvel para o seu próprio nome, né, esse é o caminho legal que ele teria. O mais curto é procurar os herdeiros, o caminho judicial é a ação de adjudicação. Vejam vocês, né, vejam vocês como o direito imobiliário tem coisas, né, a pessoa acaba perdendo um imóvel, às vezes, pelo fato de quem deu a procuração falecer, a pessoa não tomar conhecimento, essas coisas acontecem seguidamente ou não, doutor Daniel? Com bastante frequência, Machado, bastante frequência, eu diria. É muito comum as pessoas, especialmente aqueles imóveis com financiamento, né, em que a pessoa compra e não dispõe de renda para comprovar perante o agente financeiro, a capacidade financeira para o pagamento, e segue pagando o imóvel em nome do vendedor. Aí lá na frente, anos depois, muitas vezes, vai atrás do vendedor, olha que tem o financiamento, quero agora transferir para o meu nome, e muitas vezes não consegue, em função desse tipo de situação aí, como foi narrada pelo anônimo. É bastante comum isso. Mas existem caminhos legais, como eu disse, a ação de adjudicação para ele é o caminho. A próxima pergunta é da dona Andréia, e ela mora na cidade de Campo Bom. Ela diz o seguinte, parabéns pelo belo programa. Puxa vida, que bom, esse programa fica mais belo ainda, com os advogados presentes aqui a todos, né. Então, se é só apresentadora, é mais ou menos mais com os advogados todos, aqui a coisa fica realmente um belo programa. Gostaria de comprar um imóvel, e para isso utilizaria o meu fundo de garantia por tempo de serviço. Na entrada do imóvel. Entretanto, fui impedida pela caixa, já que eu fiz o saque aniversário. Isto procede, caso o impedimento não seja legal, o que eu devo fazer para a caixa liberar o meu fundo de garantia por tempo de serviço para comprar um imóvel? E ela termina o questionamento dela dizendo assim, por favor, me ajudem. Por favor, doutor Daniel, ajudem. A situação dela é bem tranquila. A dona Andréia aí pode ficar bem tranquila que o fato de ela ter utilizado o saque aniversário não impede ela de utilizar o saldo do fundo de garantia para a aquisição do imóvel. Esse saque aniversário, ele foi instituído lá pela lei 13.392, em 2019, e, então, faculta ao trabalhador o saque anual, por isso o aniversário, de uma parcela dos depósitos. Mas, em nenhum momento, a lei estabeleceu que, optando por essa modalidade, o saque aniversário, o trabalhador não teria mais direito a utilizar o saldo do fundo de garantia para a aquisição do imóvel. Não, não tem nenhuma previsão na lei que impeça ela de utilizar. Eu acho que ela deveria buscar, assim, a assessoria numa agência da Caixa, agora, como nós estamos nesse período de pandemia, ela pode se valer da ouvidoria da Caixa, e, certamente, então, irão, esses canais de comunicação com a Caixa, irão direcionar ela para o canal correto. Acho que tem um erro de informação aí para a dona Andréia. Ela pode, sim, usar o saldo do fundo de garantia. Tomara que haja um engano aí, que isso aí é tudo bem para a senhora, dona Andréia. A dona Vera Lúcia, ela mora aqui em Porto Alegre. O senhor mora em casa, ou tem algum cachorro cuidando do seu palacete, da sua casa aí, doutor Daniel? Tenho, tenho, tenho vizinhos que também têm, mas, felizmente, a gente aqui não tem problemas. Então, deixa eu dizer o que está acontecendo aqui. A dona Vera Lúcia diz o seguinte, na frente da minha casa tem um vizinho que tem dois pastores que guardam a casa o dia inteiro porque o meu vizinho trabalha fora. Os cachorros são bem cuidados, mas como ficam sozinhos, lá tem por todos os carros que passam e principalmente para quem anda na calçada em frente à casa. Tem alguma providência que eu possa tomar já que tenho filho pequeno e quase se assusta sempre com os latidos dos cachorros? E daí, doutor Daniel? Isso é bastante comum também, Machado. A gente tem um vizinho que tem um cão ou algum animal que incomoda, né? Veja, assim, o caminho aí, eu costumo dizer sempre o seguinte, que com vizinhos a gente não deve se dispor, né? Então, na medida do possível, buscar o entendimento, buscar o diálogo aí com esse proprietário dos cães e ver se ele não dá, então, uma solução para o problema. Legalmente, essa previsão está contida na legislação penal, né, Machado? Então, aí, veja, que ela perturbar alguém ou trabalho, ou o sossego de outrem, é passível de punição na esfera penal, né? E está muito claro lá no artigo 42, que diz lá, inciso 4, provocando ou procurando, ou não procurando impedir barulho produzido por animal de quem tem guarda. É passível de penalidade. Então, veja que o proprietário tem a obrigação de evitar a perturbação do sossego dos demais vizinhos, né? E há previsão legal, inclusive, da legislação penal para isso. Então, acho que o caminho aí, né, como a legislação penal sempre assusta bastante as pessoas, é bom procurar o diálogo com o vizinho, talvez mostrar para ele, olha, na lei de contraversões penais, lá no artigo 42, inciso 4, tem lá previsão de punição, né? Para quem não tomar providências num caso como o seu, não gostaria de chegar nesse ponto, quem sabe o senhor dá uma solução. Às vezes chega num consenso, né, Machado? É dialogando que se resolve. Não sendo este possível, bom, aí sim cabe uma representação criminal contra esse proprietário. Bom, antes de chamar o intervalo, eu quero dizer o seguinte, bem aqui na frente da minha casa, eu abro a janela do meu escritório, tem umas senhoras que costumam passear de manhã com os seus cachorrinhos, normalmente aqueles pequenininhos, quando elas passam aqui, elas param e os cachorros ficam latindo um para o outro, latindo e latindo, latindo, e elas dizem assim, ai, que bonitinho, estão conversando um com o outro, conversando, mas estão trabalhando. Bom, doutor Daniel, vou fazer um intervalo, mas é uma coisa bem rápida, é só o tempo de tomar um gole d'água e a gente já volta, e a gente vai e volta. Estamos de volta ao programa É o Consumidor em Pauta e eu hoje estou falando de direito imobiliário. Você sabe que as perguntas você pode mandar através do nosso e-mail, que já vou colocar na tela para que vocês saibam direitinho, ou através do nosso WhatsApp. Agora tem também o vídeo que vocês podem mandar para cá. Pega o telefone naquela posição que eu falei, posição horizontal, e gravem ali a pergunta que vocês quiserem para o nosso programa. Tá bem? Então está. Hoje eu estou conversando com o doutor Daniel Escalona. Doutor Daniel, tem uma pergunta aqui que vem lá da cidade de Canoas e quem faz é o senhor Valmor. Ele diz o seguinte, sou proprietário de um imóvel que está alugado. O inquirino faz festas com muito barulho no prédio até altas horas. A imobiliária me informou que o jurídico já abriu um processo pedindo despejo do morador por falta de pagamento. está demorando muito por causa da pandemia. Foi a informação que recebi. Gostaria de saber, diz o senhor Valmor, se posso entrar com um processo contra o inquilino também por falta de pagamento. Já tem um processo, ele quer entrar com outro, doutor Daniel. Pode? Eu diria que não, Machado, porque veja que a pergunta se refere à questão de pagamento. A imobiliária já propôs a ação, o processo está tramitando. Eu sugiro que o senhor Valmor aguarde o desenrolar do processo já em andamento, não promover nenhuma outra ação com o mesmo objetivo, no caso aí a cobrança de aluguéis. enquanto não resolver o primeiro processo, eu não estou muito lá. Bom, hoje é o dia de falar aqui em barulho. Primeiro nós falamos nos cachorros, agora está falando no vizinho, que não paga o aluguel e que faz festa o dia todo até altas horas da noite. Bom, pelo menos paga o aluguel. Bom, mas eu não tenho nada a ver com isso, doutor Daniel. É só um comentário que eu estou fazendo aqui, como diria o nosso amigo. É, quem não paga o aluguel não vai respeitar as regras do condomínio também, né? Vamos lá. É evidente que não, né? Claro que não. O senhor Evandro, ele mora aqui em Porto Alegre. Aluguei um imóvel através de uma imobiliária com duração de 24 meses. Agora, passados os 13 meses, a empresa onde trabalho há sete anos, me transferiu para o interior do Estado. Estou com uma dívida, aliás, com uma dúvida, e gostaria que... Estava falando em dívida, até o subconsciente... Uma dúvida, e gostaria que me ajudassem. A multa que tem que pagar sobre o total do contrato é sobre o total do contrato ou só sobre os meses que faltam para vencer o contrato, doutor? Não, veja, temos aí para o seu Evandro, não é? Uma boa notícia. Ele narra que ele está saindo do imóvel antes do prazo contratado por questões de transferência, ou seja, ele está sendo transferido pela empresa onde ele trabalha. Nesta hipótese, ele não tem sequer penalidade. Ele pode desocupar mediante aviso de 30 dias apenas, pagará o aluguel durante o período do aviso de 30 dias e não terá nenhuma penalidade pela rescisão do contrato antes do término. Essa previsão legal está contida lá no parágrafo único do artigo 4º da lei de locações. Então, é bem tranquilo a situação dele, não tem multa, basta ele avisar a imobiliária com 30 dias de antecedência. Uma boa notícia aí para o senhor Evandro. Mas isso aí, doutor Daniel, no caso de uma transferência de serviço, uma pessoa foi transferida daqui, da matriz, por exemplo, para uma filial lá em São Gabriel. Sim. O parágrafo único do artigo 4º ele é bem claro. O locatário ficará dispensado da multa em razão da transferência do local de emprego. Então, só nessa hipótese, não sendo esta a hipótese, ele terá de pagar a multa, sim. Bom, se o senhor Evandro foi transferido para São Gabriel, ele ganha prêmio duas vezes. Em primeiro lugar, o produtor não tem que pagar a multa e em segundo lugar, por ir para São Gabriel. Porque tem muita gente aqui que diz que é de São Gabriel, mas só para se exibir. Eu não, eu sou de São Gabriel mesmo. Então, digo com muito orgulho. Vamos lá para o senhor Valmir. ele mora na cidade de Santa Cruz do Sul. Sou proprietário de uma casa que está alugada por 30 meses. Agora, com a pandemia, houve uma diminuição de renda. Estou com vontade de morar na casa e vender a outra que tenho. Acontece que, se passaram 19 meses, o aluguel foi com calção. posso devolver a calção para que o inquilino desocupe a casa? Pode, doutor? Não, não pode, não. Veja assim, pela narrativa do seu Valmor, né? Valmir? Valmir. Seu Valmir. Pela narrativa do seu Valmir, ele tem um contrato com prazo definido, pretende ocupar o imóvel para uso próprio, só que tem um detalhe, ele mesmo diz que tem um outro imóvel, do qual ele pretende vender. Então, esta não é a razão. O fato de ele ter, ou possuir outro imóvel, e de ter um contrato com prazo determinado, nos remete lá para o artigo 4º da lei de locações, que diz que o locador não poderá retomar o imóvel antes do prazo ajustado. Ainda há pouco nós falamos do parágrafo único do artigo 4º, que era o benefício lá do seu Evandro de não precisar pagar a multa, né? Agora nós estamos, a situação do seu Valmir nos remete para o caput do parágrafo 4º, que diz exatamente isso, que ele não pode retomar o imóvel antes do final do prazo, especialmente ele possuindo outro imóvel, como é o caso, né? Tem uma pergunta aqui de um outro telespectador que pede para não ser identificado, um telespectador anônimo, que diz o seguinte, sou proprietário de um apartamento que está alugado, agora o vizinho do apartamento que fica embaixo do meu, esse que está alugado, né? Revelou que uma infiltração está inundando do seu banheiro, quero desfazer o contato para mandar arrumar a infiltração, pergunto se o caso é quebra de contrato ou se a inquilina sendo indenizada tem que deixar o apartamento, tem, doutor? Bem, se ele pedir o imóvel para esta finalidade, sim, né? Haverá aí uma quebra de contrato e ele deverá indenizá-la, claro que se ele indenizar pagando, não tem problema, né? Mas qual é o tamanho dessa indenização? Então, aí é que nós precisamos refletir bem, o fato de ele necessitar corrigir um vazamento para o apartamento de baixo, ainda que tenha que quebrar todo o banheiro, não é motivo para a rescisão do contrato de forma antecipada. Essa obra pode ser realizada com o inquilino morando no imóvel. Pois é, eu ia lhe perguntar exatamente isso, eu tive um problema parecido aqui no meu apartamento, houve um vazamento na coluna aqui d'água para o apartamento de baixo, não dô tudo lá embaixo e eu mandei desmanchar tudo e fiz o, fiz todo o conserto, só que o apartamento aqui é próprio, então não, 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 a gente não teve que sair, mas é obrigado a sair, então o cara pode pedir o apartamento de volta? Não, não pode, é exatamente o que eu disse, ele, o fato de ele necessitar fazer o reparo não é motivo para ele pedir o apartamento de volta, é exatamente o contrário, então assim, claro que na pergunta ele fala se eu indenizar posso? Bom, se ele pedir o contrato estará ele quebrando o contrato, então portanto responsável pelo dever de indenizar, nessa hipótese se ele assumir todos esses riscos, né, inerentes à indenização aí da culpa, ele, ele, claro, até pode, mas vai custar bastante caro para ele, pode custar bastante caro para ele além do conserto, né, o que eu quero dizer é assim, Machado, o reparo nesses casos de um vazamento no banheiro não é motivo para a decisão do contrato de locação, o proprietário não pode valer-se deste argumento para quebrar o contrato, mesmo que indenize. Perfeito. Doutor Daniel Escalona, eu tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui sobre direito imobiliário, acabamos descobrindo quantas coisas aqui no direito imobiliário que afetaram até a vizinhança que mora aqui perto do meu prédio. Doutor Daniel, muito obrigado, volte sempre porque esse programa é nosso, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Machado. Muito obrigado mais uma vez, uma prova que vocês merecem. lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui com Direito de Família e Sucessões. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá. do meu prédio. Tchau.